Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma festa surpresa pra minha amiga Moranguinho Mas antes de eu fazer essa festa e levar vocês junto comigo Eu vou levar vocês agora junto comigo pra poder ir lá na casa da minha amiga Pra gente poder ir lá pro espaço de festa E já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você tá vindo de se divertir comigo, foca no vídeo Gente, eu já cheguei aqui na casa da minha amiga E eu agora vou apertar a campainha pra ela vir logo pra gente ir lá pro espaço Pra gente poder fazer, decorar aquilo Tudo Vamos lá né gente Oi amiga, que bom que você veio logo né, não fiquei se demorando pra poder se arrumar Ai amiga, eu já tava prontinha te esperando E agora a gente vai lá Você já tá gravando pro seu canal? Sim, manda, fala oi ali Oi gente A gente vai levar vocês junto com a gente pra gente arrumar uma festa surpresa pra Moranguinho Porque gente, a Moranguinho ainda não sabe que a gente tá fazendo uma festa pra ela Ela acha que a gente se esqueceu Mas a gente tá preparando uma mega festa super legal pra ela Gente, vocês vão ver só Tá tudo do jeito que ela gosta A gente vai fazendo um tema muito bonito E agora a gente tá indo pra lá E a gente vai mostrar tudo pra vocês Vamos lá gente Vamos lá amiga Você veio de carro? Lógico que eu vim Ah tá, então vamos lá Eu também peguei alguns balões em casa da última festa que teve A gente pode colocar no aniversário dela, na festinha dela Nossa amiga, boa ideia Vamos colocar na festinha dela Eu acho que ela vai ficar muito feliz gente com essa festa Porque é surpresa, ela ainda não sabe de nada Vamos amiga? Vamos, a gente vai arrasar na decoração, ela vai adorar Vamos amiga? Vamos A gente tem que ir rápido Não amiga, eu botei o carro pra lá Ah tá, eu já tava indo pra lá Ah tá, eu já tô indo pra lá Ah tá, eu já tô indo pra lá Ah tá, eu já tô indo pra lá Amiga, a gente tá atrasada Nossa, o meu relógio já tá tocando de tão atrasada que a gente estamos Vamos logo, vamos logo Ai 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 Gente, a gente já chegou aqui Cada uma ficou responsável por uma parte da festa pra arrumar E eu organizei essa parte aqui gente A parte dos presentes Algumas pessoas já chegaram e já deixaram os presentes da Moranguinho aqui Olha só gente, a cara dela Aqui eu coloquei essa plantinha Porque a Moranguinho adora a gente cantar com a natureza E aqui eu coloquei, olha Esse painel de festa super lindo com um bolo super colorido Como não pode faltar música Ai ai Oi meninas Deu tempo de eu chegar? A festa já começou? Não, a Moranguinho ainda nem chegou Ai que bom então Eu vou ajudar ali na frente Tá, vai lá Dudinho, eu tô gravando Dá oi pessoal Oi gente Ai gente, como a Moranguinha é muito agitada Ela gosta muito de música Ai, a gente colocou essa mesa aqui pra gente dançar bastante E colocamos também essa caixa aqui, olha De som super legal Que toca música bem alta Ai gente colocou uma caixa de som Uma plantinha ali Um DJ que ainda vai chegar Umas caixas de presentes Que também vai chegar mais presentes E um... Painel Um painel ali gente Que tem um bolo Bem bonito E ele fica girando esse bolo Só é ligar que ele começa a girar Ele gira E ele é muito bonito Sim E mostra lá amiga A parte da mesa Ou a mesa a gente deixa pro final Vamos deixar pro final? Vamos deixar pro final Vamos agora Não vamos mostrar a mesa principal agora Vamos mostrar a outra mesa Pera aí gente Tô esperando focar Focou Focou Tá bom gente Aqui tem esse pudim Muito delicioso Que a gente jogou calda De chantilly por cima Caramelizado Caramelo Ali tem aquela outra plantinha Que a mesma que tinha lá do outro lado Parecida Ali tem outra caixa de DJ É mesa de DJ É Essa outra mesa de DJ Que quem vai Tocar ela Né gente? É a mesa de DJ Que sempre tem alguém pra tocar É a nossa amiga Tata Fala oi Tata Oi gente Então gente A Tata já tá Já ali se endereitando E logo aqui É a mesa principal Deixa eu focar aqui amiga Dá oi Tata Oi Oi gente Eu tô aqui na parte de DJ Então gente Vindo um pouco mais pra cá Tem a nossa mesa principal Que aqui tem Uma jarra de suco Um bolo Com cobertura de morango Em calda Um bolo verdadeiro Né gente? Que é de sorvete Tem sorvete ali em cima Aqui tem Aqui atrás Olha gente Uma pizza Aqui tem Qual é o nome disso mesmo amiga? O macarons docinhos Macarons São docinhos deliciosos Que tão fresquinhos E ali atrás E a gente mesmo que fez Sim E ali atrás gente Tem esse painel Que tá escrito Moran Que significa Moranguinho Que é o nome da Dona da festa Sim Que a gente sempre chama ela de Moran Sim E gente Agora os convidados já ligaram Eles já falaram Que já estão chegando E a gente tá aqui na maior correria A gente organizando tudo Porque já tem gente Que já chegou Sim Por exemplo A Dudinha Dudinha A Dudinha já chegou Vem aqui Dudinha Dá um oi pro canal Oi gente Tudo bem? Oi Deixa eu Aí focou Oi gente Tudo bem? Essa daí gente É a Dudinha E ela tá ajudando Na organização E foi a mãe dela Que fez esse pudim Caramelizada Sim Ela tá ajudando Olá Tatá Com a mesa de DJ Todo mundo aqui ajudou Pra fazer a festa Da Moranguinho Surpresa Gente E tem uma pessoa Uma amiga nossa Que tá enrolando ela Pra ela não saber Da festa Surpresa Sim gente A nossa amiga Tá enrolando ela Mas já já Elas já estão chegando Com a Moranguinho E vai ter a festa Da Moranguinho Completa Aqui no canal Que a gente vai mostrar Tudo pra você Amiga Você tá falando Mas nem tá aparecendo Dá um oi Ah sim gente Eu tô aqui nesse canto Ajudando a minha amiga A Poli gravar Tchau gente Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá no meu Instagram Se chama Yasmin Fernandes E me siga A Yasmin Fernandes Grava vídeo Todo dia Para o seu canal E ainda Por cima Manda beijo 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 Tchau Tchau gente Um beijo Da Poli Pocket Até o próximo vídeo Mua